Música Próxima atração no canal FITCINHO O Grupo Soban investiu numa nova unidade voltada à prevenção e ao estímulo de hábitos saudáveis. Viver de bem com a vida e estar em sintonia com você mesmo. Atividades orientadas, palestras, médicos à disposição e muita informação para a sua vida. Assim é a unidade de medicina preventiva da Soban. Soban. Sua saúde é a nossa alegria. Presença global. Mais de um milhão de pares vendidos. Mais de 150 maratonas vencidas entre atletas profissionais e amadores. Eleito o melhor tênis para competição pela revista Contra Relógio. Sua tecnologia WhaleSpring permite um retorno de energia de 87% a 96% e reduz o pico das forças de impacto em até 20%. Acesse nossa loja online. Feel the difference. Be different. Spira. Salve corredores e corredoras. Bem-vindos a mais um Fôlego 25. No programa de hoje, você vai acompanhar uma história bonita de amizade entre dois corredores de Jundiaí. O Jonathan Santos e o Ricardo Pedro. Você não pode perder. A história é muito bacana. Fique ligado. O programa Fôlego 25 está começando agora. Fôlego 25 está começando agora. Gente, eu estou aqui com uma dupla muito bacana de corredores aqui de Jundiaí, na nossa terra. Esse é o Ricardo Pedro e esse é o Jonathan Santos, que é o terceiro colocado no ranking brasileiro de atletas com necessidades especiais. E eles têm uma história muito bacana para contar para a gente. E resolvi trazê-los aqui para vocês conhecerem um pouco da história dessa parceria entre o Ricardo e o Jonathan. E tudo começou com o Jonathan, né Jonathan? Explica um pouco para a gente aí como foi o começo dessa amizade entre vocês, como vocês se conheceram, para que as pessoas entendam um pouquinho mais sobre essa parceria de vocês. Antes de nós se conhecer, eu vim para a corrida para perder peso, porque eu pesava 126 quilos. Comecei aqui no Bolão. O Ricardo já estava aqui em 2007. Daí começamos a conversar sobre a corrida, se conhecemos. Só que eu participava avulsa, sem guia, sem nada. E eu era do mesmo nível dele. Sucessivamente eu fui para as competições junto com ele. Nós competíamos juntos. Depois eu perdi a visão em 2012, depois da São Silvestre. E ele se dispôs a ser meu guia. O Jonathan, você explica um pouquinho para o pessoal aqui, né Ricardo? Vocês dois eram meio que adversários nas pistas, né? Tirando que você era mais atleta de pista e o Jonathan gostava mais um pouco de praticar a corrida de rua. Vocês eram adversários. O Jonathan um pouquinho mais rápido, é isso Ricardo? É verdade. Em prova de rua, sempre dava trabalho para mim. Mesmo porque a gente corria, treinava sempre junto, mas em prova de rua ele sempre foi mais forte do que eu. E aí como é que aconteceu isso aí, Jonathan? Explica para a gente. Você corria, você tinha sua visão total, né? Você tinha 100% da visão, você tinha... 30% do olho direito. Só. O olho esquerdo eu não enxergava nada. Isso te enquadrava numa categoria de disputar as provas que eram... Eu era classificado na categoria T13 no Comitê Paralímpico Brasileiro. Nessa categoria eu fiquei por três anos em segundo colocado no ranking brasileiro. E em 2012, como eu caí de categoria, eu fui para a terceira colocada no ranking brasileiro, perdendo só para os dois que foram para Londres. Explica um pouquinho para a gente, então o pessoal de casa entender. As categorias então são, elas são colocadas a partir... São três categorias. São a T11, que é deficiente visual total, que é obrigatório correr com o guia e com o óculos, que é esse óculos aqui de visual que tem fita isolante na lente, para não ter nada de visão mesmo, para não ter diferença de adversário. De um para o outro. É, todos os T11 correm com o óculos ou vendados. O T12 é opcional o guia, o T12 é opcional correr com o guia ou correr sem. E o T13 é obrigatório correr sem guia. E aí você era T13, e aí você passou a ser T11. E como foi, explica para a gente esse... como aconteceu isso, como foi essa sua... essa mudança de categoria, como foi... como você perdeu o que você tinha de visão na época? É, na época eu disputei a prova da São Silvestre, em 2011, dia 31, fui campeão. Daí, em janeiro, eu comecei a perder um pouco. Dia 3 de fevereiro foi o meu aniversário, estava perdendo. Daí, no decorrer da semana, do dia 3 ao dia 12, fui perdendo gradativamente. No dia 12, eu estava fazendo uma prova do Comitê Paralímpico, no Centro Olímpico, em São Paulo. No meio da prova, eu perdi a visão. E concluí a prova sem a visão. Isso aí, que você vai ter que explicar para o pessoal entender como é que você conseguiu concluir a prova sem visão. Explica para a gente. É, cada 100 metros, dá para você ter a noção pela passada. Mas ainda eu tinha um pouquinho de campo visual, que eu conseguia enxergar as linhas brancas da pista. Daí, eu chegava perto da curva, eu dava uma olhadinha para ver se era curva mesmo. E contornava a curva e continuava. Na hora que eu entrava na reta, contava as passadas. Chegava perto de novo, olhava de novo para ver se era mesmo, para confirmar. E assim, eu concluí a prova. E fiz o melhor tempo, 18 minutos. Música Bom, e aí foi o que aconteceu da entrada do Ricardo na vida do Jonathan de uma maneira mais efetiva. Vocês eram parceiros de corrida, se encontravam nos treinos eventualmente. Mas aí, quando o Jonathan perdeu a visão total e precisava de um guia, foi aí que você teve que... Você assumiu esse papel. Como foi esse processo aí para você, Ricardo? Você estava me explicando que você teve que fazer uma adaptação. Tem toda uma técnica para você correr junto com um atleta deficiente visual. Me explica aí como foi essa preparação sua. É, foi um pouco complicado, que foi uma coisa que a gente não esperava, né? Até porque eu não sabia que ele tinha perdido a visão, eu fiquei sabendo por amigos. A gente ficou até chateado, né? Porque a gente já conhecia ele, corria bem. E foi por acaso. Convidaram eu para vir a seguia dele. Até no momento, não tinha como eu vir, porque eu trabalhava na época. Aí eu consegui pedir dispensa do serviço e vim ajudar ele. Aí começamos a fazer um treino de preparação. Só que no caso, como ele era um pouco mais forte que eu, eu não conseguia acompanhar ele em prova de rua. E ele corria mais rua do que pista. Aí, o que a gente fez? Ele ficou mais uns meses parado. E esse tempo que ele ficou um mês parado, comecei a fazer uns dois meses de treino um pouco mais forte. Para me preparar mais, para conseguir acompanhar ele nas provas. E começamos a fazer um treinamento. Desde a parte de conversar, que a gente fala que não, mas assim, a gente que corre como guia tem que conversar. Sempre está conversando bastante, tem comunicação, coordenação. A gente tem que estar sempre focado ali, né? Porque no caso, eu sou os olhos dele na pista, tanto na rua, que é um pouco mais complicado também. E fizemos um treinamento de preparação. A coordenação, que eu achei que ia ser um pouco mais complicado. Achei que foi até mais fácil. Mesmo eu correndo pelo lado de dentro, que seria o contrário, né? Ele correr pelo lado de dentro, no caso, ele corre menos. Então, isso que eu ia te perguntar. Explica o pessoal de casa entender, porque é uma coisa que eu também tinha curiosidade e você já me explicou. Por que existe essa necessidade do atleta guia correr pelo lado de fora? É assim, pela regra, é assim, o certo é o atleta guia correr pelo lado de fora. No caso, só acompanhar o atleta a correr. Quem está correndo pelo lado de dentro, no caso, eu que estou correndo, no caso, eu estou correndo menos do que o atleta. O certo seria o contrário. Ele está correndo pela raia de dentro e eu pela raia de fora, para ele correr menos. Só que não conseguimos se adaptar. No caso, eu não tenho muita coordenação com o braço esquerdo e ele já tem coordenação com os dois braços. Então, facilitou um pouco para o meu lado. Aí, eu consegui correr pelo lado de dentro e ele para o fora. O certo seria o contrário. Mas, como se adaptou melhor, aí ficou desse jeito. Porque, na regra, eu não posso correr na frente dele. Tanto na prova de velocidade e na prova de fundo, o atleta guia tem que ficar sempre um pouco atrás. O atleta, o guia tem que estar sempre atrás do atleta portador de necessidade. Ele tem que chegar na frente, é isso? Isso, ele tem que ficar sempre quase um corpo na minha frente. Só que com as mesmas passadas. Em prova de rua, não tem juiz, então não tem problema. Só que em prova de pista, quando a gente vai para o Campeonato Brasileiro e para fora, a gente tem que obedecer rápido. Porque a cada 100 metros, tem um juiz. Olhando para ver se você não está correndo na frente, não está atrapalhando o outro atleta que está correndo também. E o fato de você inverter de lado com ele, isso não gera nenhum tipo de problema em relação à fiscalização ou na prova? Não, porque tem outros atletas também que não se adaptaram legal e estão correndo da mesma forma que a gente. Só que como a gente treinou, então a gente já está meio que preparado, já sabe como tem que dar uma reduzida, quando tem que forçar um pouquinho. E na hora da chegada, dá aquela brincadinha para ele passar na frente. Gente, não saia daí. Fôlego 25, volta já. O Grupo Soban investiu numa nova unidade voltada à prevenção e ao estímulo de hábitos saudáveis. Viver de bem com a vida e estar em sintonia com você mesmo. Atividades orientadas, palestras, médicos à disposição e muita informação para a sua vida. Assim é a unidade de medicina preventiva da Soban. Soban. Sua saúde é a nossa alegria. Presença global. Mais de um milhão de pares vendidos. Mais de 150 maratonas vencidas entre atletas profissionais e amadores. Eleito o melhor tênis para a competição pela revista Contra Relógio. Sua tecnologia WhaleSpring permite um retorno de energia de 87% a 96% e reduz o pico das forças de impacto em até 20%. Acesse nossa loja online. Feel the difference. Be different. Spira. We met by the moon and the silvery lake. You came my way. Said I want you to stay. You with your dietry restriction. Said you love me with a lot of convection. I was waiting to be strong by lightning. Waiting for somebody excited like you. Bom, vocês eram parceiros de corrida, corriam eventualmente juntos, mas agora vocês treinam semanalmente, dia sim, dia não, três vezes por semana, imagino, né, juntos. Então vocês têm uma parceria que extrapola aí, não é só um colega de corrida, é um parceiro mesmo, tá? Toda vez que eu vou correr o cara tá do meu lado. Então isso aí eu acredito que tenha se transformado ali numa parceria, numa amizade também, né? Conta um pouquinho pra gente aí, Jonathan, como é que é essa... Ter esse... Como foi essa mudança aí do cara que era só teu colega de corrida e virar teu irmão de prova aí? É, completamente é isso que você disse, vira um irmão, entendeu? Por que que não liga? E aí, pronto, vamos treinar, vamos pra competição e tal, tô passando aí, pega você. Você, completamente, ficamos mais juntos, eu e ele, do que com a nossa família, entendeu? Daí, uma amizade, irmandade mesmo. Igual ele tava falando da pista, essa aí, a raia de dentro tem 400 metros, a raia de fora vai aumentando cada vez 7 metros, entendeu? Quanto mais pra fora você for, aumenta 7 metros. A raia 8 lá, ela tem 469 metros. Daí, quanto mais pra fora, se for por isso que o de dentro corre menos. Entendi. Como que é pra você, como foi essa mudança aí, em termos de entender um pouco mais sobre o que é você ter uma necessidade especial, do que é participar da, mesmo sem ter, participar da vida de alguém que tem. Como vocês estão correndo provas aí pelo Brasil, você já me falou que vocês participaram agora de uma prova Fortaleza, né? Estão aí disputando, estão em terceiro no ranking nacional, então você tá diretamente em contato com esse mundo. E eu queria entender como que é isso. Mostra, conta pra gente. É um, pra mim foi muito inesperado, né? Porque a gente que corre prova normal no convencional, são muito fortes os atletas hoje do Brasil, tanto na minha idade, tanto na categoria adulta. Como eu tô indo pra adulta agora, a gente só pega os principais mesmo, que treinam com a gente. Ah, e, assim, pensando em competição, é bem bacana, assim, eu sinto uma vontade até de correr a mais, porque a gente vai correr prova, assim, normal, a gente vê um monte de gente, tanto em todas as idades. Quando a gente vai correr com ele, a gente dá um pouco mais de valor, porque você vê cadeirante, você vê deficiente mental, você vê visual, você vê todo tipo de deficiência que você não imagina que consegue fazer isso, você fala, nossa, é impressionante você ver a força de vontade. Às vezes, a primeira vez que eu fui pro regionais com eles, eu sempre fui com a turma do convencional, né? Esse ano eu fui com ele e fiquei no alojamento junto com a turma deles, tanto do cadeirante, então é outra coisa você tá com eles, assim, é uma energia que você pega deles, assim, que é uma coisa, assim, inexplicável, não tem como você falar, assim, como que é você tá com eles, competindo com eles, a gente pensa que é diferente, mas é totalmente outro mundo. E você tava me falando que você até melhorou seus tempos, depois que você começou a correr com o Jonas, não é verdade? Isso é verdade, eu tava com o treino normal que eu fazia, aí por ele fazer prova só de pista, eu fazia muita velocidade, né, prova um pouco mais curta, de 800 metros até 1500, ele corria 5 mil, e eu não corria 5 mil de jeito nenhum em pista, porque pra mim era uma eternidade correr 12 voltas na pista, na rua era diferente. E por estar treinando um período mais longo com ele, dois treinos por dia, o tempo deu uma evolucionada, assim, grande, que até eu fiquei, assim, meio... até hoje eu não acredito que o meu tempo caiu tanto, assim, a cada dia que a gente vai treinando o tempo vai baixando mais ainda. Legal. João, quais são os planos agora pra 2013, que tá começando agora, o que vocês pensam aí, o que vocês vão disputar, e qual que é a ideia de objetivo aí pro ano que começa? É, o objetivo é melhorar o nosso ranqueamento no Brasil, né, e isso nós vamos fazer com a etapa do Comitê Paralênico, que começa dia 7 de abril, que vai ser em São Paulo mesmo, só não tem um lugar específico, não sabe se é no Centro Olímpico ou no Ibirapuera, a primeira etapa. Isso é dia 7 de abril, então. Então já vou firmar um compromisso aí pro espectador do fôlego, pra no dia 7 de abril a gente estar lá pra acompanhar essa etapa aí, pra ver uma prova tua, porque até agora a gente só viu você ganhar da gente, viu, Jonathan? Na sua categoria eu ainda não vi você correr, agora aqui na Gentileza eu já vi você chegar em quarto lugar, né, em 2011, é verdade ou não? É, 2011 foi em quarto, 2012 também, que eu tava com o Guia, com o Ricardo, foi em quarto, essas duas etapas que eu disputei aí, da Gentileza, eu fiquei em quarto, no convencional, né, que não tinha a categoria assim específica pra deficiente visual. E agora, então a meta é a partir do dia 7 de abril disputar as seletivas, é isso? Isso, porque começa com a etapa regional aqui em São Paulo, são quatro etapas, uma em cada é sul, sudeste, sul, centro-oeste e leste. Daí cada etapa dessa vai classificar, porque você tem o índice pra pegar pra ir pras etapas nacionais. Daí depois vai ter mais três etapas nacionais, que vai ser uma em São Paulo também, uma em Porto Alegre e uma em Fortaleza. E como que funciona essa saída pra você e participar desse... Você hoje corre pela equipe do Peama, e o Peama que te manda pra essas competições? Tem a parte do Peama, que é de alto rendimento, entendeu? Tem mais alguns atletas do Peama que é de alto rendimento. Quando chega nessas etapas, igual na etapa regional, vai bastante atleta aqui do Peama, só que só alguns atletas pegam os índices, entendeu? Pra ir pras etapas nacionais, igual o meu índice, pra ir pra etapa nacional dos 5 mil, é 19 ou alguma coisa. Eu fazendo a baixa de 19, eu já vou pra etapa nacional, entendeu? Daí eu participo das outras três etapas. Entendi, mas quem banca essa estrutura, te envia, te manda? Pra competição aqui no estado de São Paulo, é a prefeitura, no estado de São Paulo. Pra fora do estado, é eu. Você mesmo, você que... Eu banco as minhas passagens, tenho que bancar do meu guia, entendeu? E ajudar o meu treinador aí, porque o meu treinador faz a parte de treinar. A parte de estar lá com nós, é os atletas que tem que bancar. Vamos aproveitar, então, essa oportunidade que a gente já tá aqui, mostrando um pouco da história de vocês pro espectador do Fôlego 25. Em primeiro lugar, agradecer a prefeitura que te envia pras provas no estado de São Paulo. E já pedi pra quem estiver assistindo, empresário, você que apoia o esporte, que gosta de apoiar o esporte, e eu sei que aqui em Jundiaí tem muita empresa que tem esse perfil de apoiar o esporte. Olha aqui, um atleta terceiro colocado no ranking brasileiro, que precisa de apoio pra competir nos outros estados. Se você tá escutando essa mensagem, vendo essa matéria, e tá entendendo um pouco do que é a vida de um corredor portador de necessidades especiais, e que é terceiro do ranking brasileiro. Então, se você se sensibiliza, entre em contato com a gente, entre em contato com o Jonathan, né? E um apoio desse seria muito bem-vindo. Não é, Ricardo? Fala aí. É, é uma ajuda que vem assim numa hora certa, que a gente sempre precisa, e às vezes assim pra gente pesa bastante. Não deixando de esquecer que esse ano aqui a gente tem, a gente tá 40 segundos do índice pra ir pro Mundial na França, que vai ser em setembro. A gente tem as três provas do brasileiro pra gente poder participar. A última prova que o Jonathan fez, ele fez 18 minutos, 18,06 no 5 mil, e o índice é 17,40, a gente tá quase próximo aí pra chegar no índice pro Mundial aí. Tá chegando lá. E você tava me falando, né, Jonathan, hoje você seria o terceiro atleta no ranking, então só dois foram pra Paralimpíada, é isso? Mas se acontecesse alguma coisa com um desses dois, você teria participado em Londres? É, porque assim, até quando teve a classificação, eu tava na outra categoria, entendeu? Daí na outra categoria, eu era o segundo no ranking. Daí se o cara, se a pessoa se machucasse, daí dependia do comitê, entendeu? Daí deixando uma ressalva pra duas pessoas que o ano passado ajudou muito, eu e o Ricardo, é o João Teoto, que ele dava gasolina pra mim vir treinar aqui, no posto dele, e o Luiz Henrique, que ele fez, teve a graça de bancar a viagem do Ricardo pra Fortaleza. Muito bom. Mas fica ainda a nossa, né, a nossa solicitação aí pra quem tiver escutando essa mensagem aí, e que entra em contato com a gente aí pra se juntar ao João Teoto e ao Luiz Henrique, que são dois caras que apoiam corredores, gente boa que a gente conhece, e ajudar aí o João a participar das provas. Gente, eu queria então dar os parabéns pra vocês, pra vocês, João, em primeiro lugar, porque pela tua história aí de superação, pelos seus tempos que são incríveis, tô torcendo pra ti, cara, tô torcendo pra que você vá longe, consiga participar de todas as etapas aqui no Brasil, se Deus quiser participar de uma Paralimpíada, que seria um motivo de orgulho pra gente que é de um dia aí, ter você que corre aqui no bolão participando de um evento como esse. Então, parabéns, parabéns pra você, parabéns pra você, Ricardo, pela tua parceria, pela amizade de vocês, que é uma história bonita, que merecia ser contada pras pessoas que estão em casa. Então, foi por isso que a gente resolveu contar essa história pro pessoal. Obrigado pela participação aí. Queria agradecer ao Programa Fôlego pra ter mostrado um pouco da nossa história e pela força do Jonathan aí, dar um gás pra ele pra nós poder conquistar esses títulos lá pra frente. Se Deus quiser, vão custar. Jonathan, parabéns, obrigado por ter vindo, bons treinos pra você, velho. Obrigado. Só tenho a agradecer ao Programa Fôlego por dar essa oportunidade pra nós, tá falando um pouco da nossa história aqui. Como você já deixou a ressalva aí de patrocínio, entendeu? Se alguém puder auxiliar aí, mas ajudando, só tenho a agradecer se alguém puder ajudar e entrar em contato com o Programa, o Programa entra em contato com nós. É isso mesmo, nós estamos à disposição. Gente, você ficou aqui com o Jonathan Santos, que é corredor, terceiro colocado no ranking brasileiro de atletas com deficiência visual. E com o Ricardo Pedro, que é o guia dele e amigo e parceiro e corredores de Jundiaí. Então, obrigado pela companhia. Esse foi mais um Fôlego 25. Um abraço. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto